Agora vai entrar, a Ana tá com o Luiz lá, tá aí? Tá? Então tá. Vai falar sobre novo ônibus elétricos em Curitiba. Daí, minha querida, boa tarde. Boa tarde, Tony. A você que nos acompanha, é isso mesmo. Estamos aqui no Centro Cívico, ao lado do Palácio das Araucárias, porque hoje, daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde, o prefeito, em exercício, também secretário das cidades de todo o estado do Paraná, Eduardo Pimentel, deve fazer o lançamento de mais uma rodada de testagem desses veículos elétricos. Inclusive, por aqui, a gente já vê os dois novos veículos chegaram, né? Eles são de duas montadoras, um da Marco Polo e outro da Eletra. Um deles, inclusive, é um biarticulado. E a gente vem acompanhando uma série de testagens que vêm sendo realizadas desde o ano passado. A última, inclusive, aconteceu lá no Parque Ibariguí, e era o da marca Volvo. Por que isso está acontecendo? É o objetivo da Prefeitura, das secretarias, que até junho do ano que vem, a gente tenha, pelo menos, 70 ônibus integrando a frota aqui da capital do estado. E a gente tem outros objetivos, como, por exemplo, até 2030, que a gente tenha 30% dos veículos dessa frota, né? Que contempla esses veículos que não imitem nenhuma emissão. E esse número aumenta quando a gente fala aí da previsão para 2050. É previsto, o prefeito Rafael Greca sempre fala, que o objetivo é que toda a frota seja desses veículos, 100% desses veículos não poluentes. E aí, durante esse período de testagens, a gente tem, por exemplo, a avaliação dos ruídos desses veículos, a autonomia deles, e tudo isso vai ser usado lá na frente quando a gente tiver o lançamento digital para a compra desses veículos. Como eu disse, a previsão é que para 2024 a gente tenha 70 ônibus desses rodando pela cidade de forma regular. E agora, eles estão nesse período de testagem, começam a integrar algumas linhas, e aí a gente começa a ver já na rua esses ônibus aqui dessa cor verdinha, 100% elétrico, e tudo isso muito importante quando a gente fala de mobilidade, é o futuro da mobilidade que está aqui. Ainda mais quando a gente fala de Curitiba, que é considerada uma cidade tão inteligente, que tem esse viés para a sustentabilidade. Então, daqui a pouquinho, lançamento de mais esse período de testagens. Agora, de um ônibus da Marco Polo e também da Eletra, Tony. Curitiba é Curitiba, né? Sempre na frente. Agora, a pergunta que eu te faço, você que já andou de helicóptero esses dias, lá na Fazenda Rio Grande, você já passeou nesse novo ônibus ou vai passear ainda? Olha, Tony, foi em Ponta Grossa que a gente fez aquele voo de helicóptero, né? E desse aqui, eu ainda não tive oportunidade de andar, né? A gente vê, entrou ali, foi dentro, conferiu já no outro lançamento, agora eles acabaram de chegar, então o pessoal está fazendo os últimos ajustes, a gente não conseguiu ali ainda na parte interior, mas quem sabe fica uma dica aí de reportagem até mesmo para a gente fazer, acompanhar como que funciona esses ônibus, né? Ter a parte técnica, mas também de quem já está usando esse serviço, porque a gente fala dessa sustentabilidade, fala dessa inovação e tudo isso que também traz muitos benefícios para a vida do próprio usuário de ônibus, né? A gente tem menos poluição, mais sustentabilidade, uma autonomia maior desses veículos que estão sendo implantados aqui na capital do estado, Tony. Beleza, vamos aguardar. Se eles permitirem, com certeza, você vai mostrar para a gente aí, tá bom? Um ótimo trabalho até qualquer momento aí, tá bom? Vamos lá. A Ana, a Aninha... É... É... ...